Música 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 No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá em frente No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vais matar a quem nunca viu Vais matar a quem não te fez nada Vais morrer por nada Minha família desespera Lágrimas nos olhos Tristeza na face E peito apertado Pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá 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 E... Isso é o Everson. Nossa página, Everson. Olha o dono dessa solda aí, ó.